Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e não é de hoje que nós, jogadores de Code Warzone, estamos sofrendo com as questões de infraestrutura de servidor, sobretudo a perda de pacotes, lag nas partidas, dificuldades de conexão, entre outros. Eu fico muito feliz em anunciar que a Activision se posicionou a respeito. Na verdade, eu mandei um e-mail para eles falando em nome da comunidade que estava completamente sem nenhum tipo de posicionamento, sem nenhum tipo de resposta sobre o que a Activision está fazendo. Em relação aos servidores latino-americanos que estão sofrendo desde a Season 1, mas mais intensamente sofrendo a partir da Season 4 e praticamente está difícil de ter jogo porque, cara, está inviável, está inviável, está injogável, né? Tem alguns fenômenos acontecendo por conta dessa perda de pacotes que em alguns clientes chega a ser estratosférica, coisa de 200%, que é praticamente um game breaker, né? Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a perda de pacotes. A perda de pacotes é um fenômeno de redes, ela é uma limitação, ela é uma anormalia que acontece quando o tráfico de rede é muito intenso. Pode ser causado por software de rede, pode ser causado por hardware, pode ser causado por bugs, pode ser causado por um tráfico extremamente intenso. Eu acredito que, no caso dos servidores do Warzone, seja por conta de tráfico, por conta da infraestrutura de rede, do backbone, etc., e da quantidade de hubs, da quantidade de servidores, né? Se eles têm, por exemplo, somente um hub de servidores em São Paulo, todo o tráfico é direcionado pelo mesmo canal até o mesmo lugar e isso leva a um congestionamento e também perda de pacotes. Vale lembrar que se você pensar numa infraestrutura de rede, né? A conexão que o seu servidor tem entre a sua casa e o servidor é como se fosse um cano de água, né? Ele passa uma determinada quantidade de água. Quando diversas casas, diversas pessoas vão usando o mesmo cano, uma hora vai... a vazão não dá conta, né? Então, nós não sabemos exatamente o que causa a perda de pacotes, mas é um fenômeno relativamente natural e ele é difícil de lidar. A quantidade de perda de pacote percentual que é esperada de uma conexão normal é até 2,5% de perda. 2,5% é algo que não vai afetar tanto o seu serviço, seja de jogo, seja de streaming, upload, não importa. Já tem um tempo que eu venho pensando em como eu posso ajudar nessa questão da infraestrutura de servidores, da perda de pacote, etc. Infelizmente, para nós, criadores de conteúdo, é complicado lidar com essa situação, nós não temos nenhuma mágica para fazer. Tem muita gente que me cobra, inclusive, pô, faz alguma coisa aí. Eu não tenho como ir lá com a chave de fenda e começar a apertar parafuso, entendeu? Mas é extremamente interessante porque outros começaram a se posicionar no mesmo sentido. O Ninext postou, no dia 17 de junho, na conta dele no Twitter, falando o seguinte. Eu queria que a Activision soltasse pelo menos uma nota avisando que está ciente do problema e está tentando arrumar. No meu ver, é uma falta de respeito imensa aos servidores ficarem assim durante meses e não falarem nada. Que doideira. E, de fato, é uma doideira. A Activision não tem um canal muito fluido de comunicação com a comunidade. Porém, eu tive contato com alguns funcionários da Activision, inclusive o diretor de IPR, Public Relations, e também Community Manager da Activision. Vale lembrar que a Activision Latam é uma empresa minúscula, tem pouquíssimos funcionários. A representação da Activision no Brasil é muito pequena. Tudo é feito nos Estados Unidos. Eles meramente têm um escritório daqui para servir de interface entre a população daqui. Então, geralmente, eles têm somente um escritório de marketing, a exemplo do que acontece com a Blizzard. Inclusive, o escritório deles é parecido, já fui lá algumas vezes. E eu escrevi um e-mail para o diretor de Relações Públicas da Activision, o Loic Olichon. O e-mail tem o seguinte conteúdo. Eu mandei para eles. Eu não quero falar nada sem ter nenhum respaldo, então preferi acionar vocês para saber se tem algo que a Activision esteja pronta para dizer publicamente à comunidade. Acho que um feedback, mesmo que seja, entre aspas, estamos investigando, fazendo o possível para melhorar, já seria muito melhor do que deixar os players no escuro. Espero que possamos, em breve, alcançar tempos melhores juntos, respeitosamente, o Ogro. E o diretor de Relações Públicas e o gerente de comunidade da Activision, ele acumula os dois cargos, me respondeu. Oi, Peter. Obrigado por procurar a gente. Fique à vontade para fazer isso sempre que tiver qualquer dúvida, feedback ou sugestão. Estamos cientes do que tem sido reportado pela comunidade. Estamos investigando a fundo com diversas equipes do estúdio Infinity Ward e da própria Activision. Estamos em busca da raiz do problema e uma solução. Espero poder te dar mais detalhes em breve. Caso queira comentar, pode falar que estamos investigando o caso e procurando uma solução definitiva. Abraços, o Loic Olichano. Eu acho que essa última linha dele falando, caso queira comentar, pode falar que estamos investigando o caso e procurando uma solução definitiva. O que foi exatamente o que ele falou na linha anterior. E, por conta disso, eu interpretei que eu posso divulgar o conteúdo desses e-mails. Então, é isso. A Activision finalmente, oficialmente, através do seu diretor de relações públicas, se manifestou que estão, sim, cientes do problema. Não é que nada está sendo feito. Problema de perda de pacotes é algo que é complicado de resolver. É uma parada de infraestrutura. Não é simplesmente uma atualização no jogo que vai solucionar. Geralmente, precisa de investimento, geralmente precisa de hardware, geralmente precisa de mais hubs de servidor, coisas do tipo. Tá bom? Então, eles estão detectando aí a raiz do problema, porque não adianta também sair atirando para todo lado e não resolver nada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Deixe o seu like aí, deixe nos comentários o que vocês sentem com essa notícia. Eu, pessoalmente, estou aliviado. Eu respondi depois aqui para ele. Tudo bem? Muito obrigado. Exatamente o que eu gostaria de ler vindo de vocês, tá? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, mande para os amigos aí que estão sofrendo com perda de pacotes. E é perda... Não fala perca de pacote, não, gente. Por favor, não fala perca de pacote. Se você fala de perca de pacote, um gatinho morre, porque é perda. Perda de pacotes, beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho